Eu acho que o nome da empresa tinha que ser Pokelope. O teu culpia. Pare, pai. Galera, curte. Não, pare você. Pokelope. Andressa, vem pra cá, Andressa. Você acaba de receber uma mensagem de amor de alguém muito especial. Vai dar tudo certo, pia. É bom ser amado, né, pessoal? Todo mundo que recebeu as mensagens do Coração de Neon teve fortes emoções. Com licença, hein? Às vezes eu peri fazer uma loucura, tá ligado? Eles tinham um sonho de irem juntos para os Estados Unidos e levar o Coração de Neon pra lá. É, você ouviu bem, é isso mesmo. Mas dessa vez, foi uma história de amor que acabou em tragédia. Eu tô aqui, pia. Vem aqui me ajudar, porque o bagulho vai ficar louco, mano. Eu vou fazer fita. Demorou, demorou, porra. Vamos fazer fita, então. Eu vou fazer... Agora você pode emocionar alguém de verdade, com o Coração de Neon. Faltando de tanto de mim! Mensagens ao vivo, para todas as ocasiões. Você é qualquer ou você não é? Hoje é tiro, corrado e bomba, caralho. Deixa eles acharem que nós estamos com um grande pra cá. Terminal. Boqueirão. Foda-se, cara, puta! Taduquinha! Foda-se, cara! Foda-se, cara! Foda-se, cara! Foda-se! Ela chegou aí ontem, no meio da madrugada, pia. Seu pai salvou minha vida. Dinho, você já matou alguém? Você tem coragem? Eu paro, homem bom, pia. Filha da puta! Fala pra ele, pareça, gato! Ninguém rouba, porque eu love, seu otário. Mensagens ao vivo, para todas as ocasiões. Com referências internacionais. Fazemos mensagens autorais, canções originais, cestas de café da manhã e outros membros especiais. Algo que você nunca viu igual. Faça já sua reserva.